olá drama Poupeiros mas antes confira os menos que separamos para vocês na descrição do vídeo meus amores pulseiras camisas colar toca e muito mais se você gosta dos nossos vídeos não se esqueça de ativar o Sininho de notificações se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos deixe seu like também para o YouTube saber que você gosta do nosso tipo de conteúdo te esqueça de ativar o sininho não se esqueça de ativar o sininho a gente esqueça de ativar o sininho e aí And I crash and I break down Your words in my head, nice in my heart You beat me up then and die for a part I'm only human I won't let you do it I won't let you do it again I won't let you do it again Please call me my name 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 Maybe, maybe I pray Maybe I pray Please call me my name 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 I'm gonna swing From the Shadily 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 Love Ok? Ok? Ok Um... 좋으니까 네가 좋으니까 다른 이유는 없어 내가 좋으니까 그대 웃는 모습을 바라보면 난 더는 바랄게 없어 그냥 내가 좋으니까 지금의 동작이 다가오지 난 더 좋아 오늘의 동작이 다가오지 오늘의 동작이 다가오지 오늘의 동작은 발표가 남겨요 어제 발표가 남겨요 오늘의 동작은 발표가 남겨요 오늘의 동작은 발표가 남겨요 어떻게 해석하는지 해 보세요 잘 지내고 있는 점 맞은 시 Eu quero você, babe My neighbors think I'm crazy They don't understand You're all I have Churururururu, churururururu Que an elbombega 떨어진다 Churururururu, churururururu DALLO BATAMIL Formula DALLO COMPRE! talks about 이를 k com Happy k deixar o like, compartilhar e se inscrever. Jesus ama vocês.